Mas eu espero, a partir dessa aula, que a gente crie mais perguntas, na verdade, do que responda as perguntas que já existiam. Porque o que a gente percebe é que quando a gente une as ferramentas computacionais que hoje em dia a gente tem à nossa disposição, e toda a oportunidade de gerar e de estudar dados em larga escala, a gente consegue gerar perguntas científicas que são mais, vamos dizer, mais ousadas nesse sentido de buscar respostas mais complexas para isso que a gente chama de cognição, tá? Então, eu vou falar justamente para vocês a experiência que foi aqui do Brasil, da gente desenvolver um método computacional que nos permite utilizar o máximo de informação que a gente pode extrair de textos, e como que essas informações podem nos falar sobre aquilo que, por exemplo, um profissional de saúde mental está tão acostumado a fazer, que é ter uma escuta, poder escutar, poder ouvir bem aquele outro humano, aquele outro ser que está ali compartilhando da sua experiência mental, e extrair desse relato o máximo de informações que possam ajudar na sua avaliação, sendo essa pessoa um profissional de saúde mental, ou sendo mesmo um educador, ou mesmo um pai ou uma mãe que tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento de uma criança, por exemplo. Então, eu vou iniciar falando de um campo da cognição que é extremamente importante e que permite com que a gente ainda continue compartilhando as nossas histórias de uma maneira produtiva, mesmo tendo tantas evoluções a partir daí, que é o campo da cognição social. A partir desse sentido do que é uma cognição social, a gente abstrai que a partir da nossa capacidade de socialização, a gente consegue comunicar aquilo que a gente está vivenciando apenas internamente. E a gente consegue, a partir da fala, principalmente da linguagem verbal, mas também de vários aspectos da linguagem não verbal, compartilhar emoções, sentimentos, ideias, crenças, aquilo que a gente trabalha do mais concreto ao tom mais abstrato. E essa comunicação, ela tem tudo a ver com a nossa saúde mental. E, na verdade, é algo que influencia não apenas o compartilhamento desses aspectos, por exemplo, emocionais que a gente vivencia e precisa expressar, mas também permite com que a gente influencie a percepção do mundo de outras pessoas. E, dessa forma, nessa interação contínua, a gente consegue formar grupos de pessoas que tenham afinidades, e esses grupos vão se formando em grupos maiores, e a partir daí a gente consegue um desenvolvimento social desse bloco em conjunto, em diferentes direções. E isso tem tudo a ver também com a maneira como a gente desenvolve essas habilidades a partir das nossas interações inicialmente com os nossos familiares, quando somos crianças, passando para um momento de maior socialização, um primeiro momento de socialização e de aprendizado dessa socialização dentro das escolas, que permite com que a gente, então, treine essas habilidades de empatia, de teoria da mente, enfim, para buscar isso numa vida adulta de maneira mais eficiente. Mas, nesse processo, tem várias questões que dificultam a gente entender quais são os aspectos mais abstratos dessa mente, e quanto tempo que a gente precisa, então, conversar com alguém para poder extrair dessas palavras, dessa mente, algum significado, algum sentido. E daí a gente percebe que, hoje em dia, a gente ainda utiliza esse recurso, que é o recurso de escutar, de falar uns com os outros, para poder, então, entender, com a nossa sensibilidade, o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Mas, hoje em dia, a gente mudou de uma maneira muito drástica a forma como a gente se comunica uns com os outros. Hoje em dia, a gente não tem mais, tão frequentemente, o mesmo recurso da palavra na presença um do outro, de escutar e de ver os gestos, de conseguir ler mais sobre o comportamento não verbal, a forma como cada um se movimenta, gesticula, parte do princípio também de que boa parte dessa comunicação se dá não apenas pelas palavras. Mas, no ambiente virtual, a comunicação verbal cresce a um ponto que a gente cria novos espaços, como o que a gente está vivendo aqui agora, e permite com que essas distâncias geográficas, que podem ser bastante longas, se encurtem, a ponto de a gente conseguir fazer uma conferência, eu estando aqui do Brasil e vocês do Uruguai, tentando fazer, tentando transmitir conhecimento a partir de uma linguagem verbal, principalmente. E daí, como que a gente faz, então, para extrair de textos, de palavras, de narrativas, de relatos, o máximo de informação que possa conter não apenas aquilo que está sendo falado, o significado dessas palavras, o significado desses temas, mas também as emoções e a própria organização, a forma como alguém se comunica, e o que esses aspectos de estrutura, de forma de comunicação, revelam sobre toda essa organização mental e essa qualidade de comunicação. Então, para isso, a gente vê, né, surgiu um campo, que seria o campo da psiquiatria computacional, esse termo foi cunhado em 2014, quando surgiram vários aplicativos e, enfim, várias soluções, na tentativa de ampliar o poder quantitativo da medição desses comportamentos, né, que são tão importantes para a avaliação, por exemplo, em saúde mental, e pensar como que a gente pode extrair também informações dessa linguagem verbal de uma maneira que a gente permita que o sujeito se comporte livremente, da maneira mais naturalística possível, e que algoritmos computacionais tenham todo o trabalho de lidar com a complexidade desse comportamento para avaliá-lo da maneira mais naturalística possível dentro dos experimentos. Então, passando para essa parte de saúde mental, a primeira pergunta que eu faço para a gente entender esses conceitos de organização mental é se vocês conseguem entender o que seria uma mente organizada. Então, se a gente para para pensar nesse conceito de mente organizada, a gente consegue prever que uma mente organizada é capaz de se comunicar de uma maneira lógica, mas definir o que seria lógico, o que seria organizado, o que seria a base dessa organização é um pouco mais complexo, que precisaria, daí, entender com mais propriedade todos os passos que uma mente leva para gerar uma narrativa. Mas a gente não precisa chegar nesse nível de profundidade do conceito para já conseguir medir alguns aspectos dessa organização. A gente entende que, a partir de uma mente organizada, a gente consegue extrair uma narrativa também organizada que tenta compartilhar esses aspectos internos de um sujeito. Então, passando para isso, a gente consegue entender que uma mente organizada é capaz de compartilhar suas narrativas gerando uma cadeia organizada de pensamentos, que é traduzida na linguagem como uma organização, uma trajetória organizada de palavras. E daí a gente consegue extrair que algumas pessoas, como, por exemplo, o caso da Estamira, essa senhora que aparece na imagem, que teve sua vida documentada por dois anos nesse filme, que leva o seu nome, Estamira, fica a dica para quem quiser um filme super interessante para falar sobre esquizofrenia. E em algumas pessoas, como a Estamira, no decorrer da sua vida, passam por situações, como, por exemplo, essa desordem que a gente conhece pelo nome de esquizofrenia, em que essa organização mental está, de uma certa forma, prejudicada. E isso você percebe na maneira como ela tenta se comunicar. Nesse trecho de 30 segundos do filme, ela fala assim, tentando comunicar seu estado afetivo, seu estado emocional. Consciente, lúcido e ciente. E tenha o sentimento, tá bom? O que fica pegando, acolhendo, gravando, é o sentimento. Agora, por exemplo, sentimentalmente, visivelmente e invisivelmente, formato transparente, conforme eu já lá te disse, eu estou num lugar bem longe, num espaço bem longe. Não é só porque vocês não são nativos em português e são falantes de espanhol que vocês não entendem bem essa estrutura, tá? Essa estrutura é uma estrutura bastante peculiar, mesmo para quem é nativo em português. É algo que nos remete, até mesmo, a uma estrutura poética. E muitas pessoas têm essa sensação a escutar a Estamira falando. O conteúdo que essa mulher coloca em várias passagens de sua vida são conteúdos bastante verdadeiros, inclusive críticas importantes à forma de vida da sociedade. Mas a forma como ela fala é uma forma bastante peculiar. E essa maneira de falar tem um determinante importante aqui que tem a ver com a própria desordem da esquizofrenia. E tem a ver com aquilo que a gente chama de desordens da forma do pensamento. Que são aspectos que o psiquiatra, o profissional de saúde mental, ele, a partir do seu treino, da sua escuta atenta a diferentes situações de psicose, consegue, com o tempo, aprender a identificar e a descrever com outras palavras. Eu poderia aqui descrever para vocês que esse é um relato fragmentado, é um relato empobrecido, porque eu percebo aqui uma frouxidão nas associações de palavras. Todos esses termos que eu falei para vocês são descritores dessas desordens da forma do pensamento. Mas a gente pode, além de descrever esses sintomas, representá-los de uma outra maneira. E é aqui que a gente começa a utilizar a matemática e alguns aspectos de teorias matemáticas para tentar quantificar aquilo que um profissional de saúde é treinado para descrever com outras palavras. Se eu estou, então, agora, mais interessada em entender a trajetória desse pensamento, portanto, a trajetória das palavras escolhidas para essa narrativa, eu posso representar a cada uma dessas palavras diferentes como um nó. E a ligação da sequência dessas palavras é dada por links ou arestas, que podem ser direcionadas ou não. E daí, no contexto, quando uma pessoa está falando naturalmente algum assunto, as palavras, elas recorrem também naturalmente no discurso. e normalmente a gente inicia uma narrativa, por exemplo, uma história que a gente está contando, uma lembrança, uma memória, de primeiro descrevendo os personagens iniciais e o contexto, o cenário, onde eles estão, para daí passar para outros assuntos importantes, como as ações e o que está acontecendo naquela circunstância, naquele contexto. e nesse momento em que a gente começa a falar dos contextos juntamente com as ações, a gente começa a recuperar algumas palavras que já foram mencionadas no início da história. E quando a gente conclui a história, normalmente, a gente utiliza todos esses aspectos e consegue ver no final que a gente consegue então conectar várias palavras em um mesmo bloco de conteúdos. E é por isso que esses grafos, eles costumam fazer um padrão de conectividade que a gente consegue medir aqui, precisamente, a partir de, por exemplo, contar a quantidade de nós que participam desse maior componente fortemente conectado do grafo. Ou, conhecido por essa sigla, LSC, Largest Strongly Connected Component. Então, se a gente consegue medir aqui a quantidade de nós que participam do maior componente onde todos os pares de nós estão conectados de maneira que o nó A, esse nó aqui, por exemplo, chega nesse nó B aqui, mas o nó B também chega no nó A, mesmo que seja por um caminho que pegue uma outra direção. Então, se a gente tem isso como premissa, a gente consegue entender que essa é uma medida de conectividade global ou de longa recorrência em que você conta quantas informações, quantas palavras diferentes cabem nesse maior componente em que todos os pares de nós estão conectados dessa forma. Em contraste, a gente tem também as recorrências curtas, como, por exemplo, a repetição das mesmas arestas ou repeated edges. aqui nesse atributo, a gente conta quantas arestas repetem a mesma ligação dos mesmos pares de nós, que seria o equivalente a repetir a mesma associação de palavras no mesmo relato. E daí a gente pode medir N outras atributos que caracterizam a topologia dessa rede, desde a quantidade de nós diferentes ou palavras diferentes utilizadas até medidas de tamanho dessas redes. A gente consegue, a partir daqui, utilizar mais de 300 anos de matemática, que é a teoria de grafos, que é uma teoria bastante útil hoje em dia para várias ferramentas tecnológicas que temos, como, por exemplo, a compreensão das redes sociais, ou mesmo áreas aeroviárias, enfim. São várias utilizações que a gente vê como base a teoria de grafos. Essa ideia surgiu primeiramente para a gente tentar caracterizar aspectos fundamentais, que são de escritores bastante específicos de situações de psicose, que seria, aqui nesse raciocínio dessa palestra, um extremo de sofrimento mental, em que a gente tem uma quebra bastante abrupta, aguda, desses laços com a socialização. Então, o sujeito, já nos primeiros episódios de psicose, ele costuma vivenciar uma quebra importante na qualidade da sua socialização, tendo muita dificuldade de manter, de compreender os contextos e de manter relações sociais que sejam importantes para esses sujeitos, levando, normalmente, ao isolamento. Então, a gente queria aqui, então, ver como que esses aspectos da fala poderiam ser informativos sobre as diferentes situações em que a gente percebe a psicose, e, além disso, entender o que é que isso tinha a ver com a sintomatologia que o paciente apresenta. Então, primeiro, um dos primeiros estudos que a gente fez foi esse estudo em 2014, em que a gente coleta, então, relatos de sonhos dos sujeitos, e aí a gente tem 20 sujeitos que têm um diagnóstico de esquizofrenia, 20 sujeitos que têm a mesma classe dos sintomas desses sujeitos com esquizofrenia, ou seja, estão ouvindo vozes, estão vendo coisas, estão em delírio, mas tem um diagnóstico de transtorno bipolar do humor, nesse caso, o que chama mais atenção nessa sintomatologia são as oscilações do humor, e sujeitos com controles pareados para sexuidade e escolaridade, sujeitos que não têm sintomas psicóticos, e daí o que a gente faz, a gente pega esse relato de som de cada um desses sujeitos, representa como grafos, e como vocês podem ver na ilustração dos exemplos, a gente consegue caracterizar diferenças bastante importantes entre esse relato gerado pelos sujeitos que têm um diagnóstico de esquizofrenia comparado aos demais grupos. O que é importante a gente notar é que esses relatos costumam ser muito menos complexos, e aqui a gente consegue ver que a conectividade global desse grafo é muito menor do que a conectividade global de grafos típicos dos outros grupos, e isso a gente consegue perceber contando a quantidade de nós no componente mais fortemente conectado. Nesse caso aqui do exemplo com esquizofrenia, apenas esses seis nós participam do LSC, muito diferente desse exemplo do transtorno bipolar, onde apenas esse nó não participa do LSC, e nesse exemplo controle, onde apenas dois nós não participam desse LCC, LSC, desculpa. Quando a gente pega atributos como esse, quantidade de arestas, quantidade de nós, nos componentes mais conectados, e alimenta um classificador automático de máquina, usando machine learning, a gente consegue uma diferenciação apenas utilizando 30 segundos de relatos de sonhos, a gente consegue diferenciar o grupo esquizofrenia do grupo controle com mais de 90% de precisão. Essa medida, a área abaixo da curva ROC, leva em consideração tanto a sensibilidade quanto a especificidade. e a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial entre esses dois grupos, esquizofrenia e transtorno bipolar, com mais de 70%, 77% de precisão. E isso permite, então, que a gente consiga caracterizar essas situações que são diferentes em cada uma dessas circunstâncias. Mas, mais importante que isso, é que esses grafos, essa baixa conectividade dos grafos, tem a ver sintomatologia que é medida na psiquiatria como sintomas negativos, ou seja, sintomas em que você percebe uma perda de cognição, principalmente nesses sujeitos. E aqui, mais especificamente falando, aspectos importantes para a cognição social. Você percebe que, quanto mais, quanto menos conectados são esses grafos, mais severos são os sintomas de afeto embotado, que é essa dificuldade de entender os sentimentos do outro, como a Estamira bem falou, um contato pobre com o entrevistador, dificuldade de entender raciocínios abstratos, aspectos abstratos na fala, e falta de espontaneidade na conversa. Então, isso nos leva a pensar que é um assunto importante para fazer uma predição diagnóstica e entender como que essa sintomatologia vai evoluir na condição dos pacientes. É importante que a gente veja isso numa condição crônica, mas mais importante ainda, e mais útil ainda, é ver isso em primeiros episódios, no momento em que o sujeito está experimentando esses sintomas pela primeira vez. Então, nesse estudo, a gente coletou 21 sujeitos que estavam procurando ajuda no setor psiquiátrico pela primeira vez de suas vidas. Então, eram crianças e adolescentes passando pelo primeiro episódio de psicose, esses sujeitos foram seguidos por seis meses, 11 deles, após seis meses, receberam diagnóstico de esquizofrenia e 10 desses sujeitos receberam diagnóstico de transtorno bipolar do humor. A gente também coletou 21 sujeitos controles pareados para sexo, idade, escolaridade, que não tinham qualquer sintomatologia ou qualquer sofrimento mental. E o que a gente fez, após terminar todo o acompanhamento e que todos os sujeitos tivessem conseguido seus diagnósticos, a gente voltou naquela primeira entrevista em que a gente, quando convidava o sujeito a participar da pesquisa, pedia para eles relatarem um sonho ou olharem para uma imagem no computador e relatar uma história baseada nessa imagem. E representando esses relatos como grafos, a gente, então, mediu a quantidade de arestas, que são os links, a quantidade de nós no componente mais fortemente conectado ou apenas no componente mais conectado. E daí, o que a gente viu é que essa primeira entrevista já tinha muita informação sobre os aspectos de organização mental medidas por gráficos de narrativas. Então, o que a gente viu aqui é que aqueles sujeitos que dali a seis meses iriam receber o diagnóstico de esquizofrenia, já na primeira consulta, falavam compondo grafos bem menos conectados quando comparados aos sujeitos que receberam diagnóstico de transtorno bipolar do humor ou sujeitos controles. Mais importante que isso, quando a gente pega e combina esses componentes, esses atributos de conectividade numa correlação multilinear com a escala PANS que mede a severidade desses sintomas negativos que eu expliquei para vocês, a gente vê que já numa primeira consulta esses atributos de conectividade eram tão fortemente associados com a escala de medidas de sintomas negativos que era o equivalente a ter um outro psiquiatra avaliando os mesmos sujeitos e usando o mesmo instrumento. Se fossem dois psiquiatras aqui fazendo a mesma avaliação com um R ao quadrado de ponto 88, a gente diria que eram dois profissionais que avaliavam muito parecido os mesmos pacientes. Mas a gente tem aqui não é um outro psiquiatra, é uma avaliação da conectividade desses grafos. e dado que esse índice então é um índice tão preditivo da severidade dos sintomas negativos, a gente conceitua esse índice de desorganização com esse polinômio e usa apenas esse polinômio como atributo de base para esses algoritmos de máquina, para essas estratégias de machine learning, para tentar prever o diagnóstico que seria dado em seis meses ou mesmo prever a severidade do comprometimento da cognição social. E o que a gente vê é que a gente consegue uma acurácia maior que 90% para a gente predizer esse diagnóstico de esquizofrenia com seis meses de antecedência, mas mais do que isso, a gente consegue 100% de precisão para diferenciar aqueles sujeitos que tinham sintomas da cognição social mais leves e sintomas da cognição social mais severos. Na sequência, a gente, em colaboração com pesquisadores da Inglaterra, de Nottingham, a gente pôde verificar com pacientes nativos em inglês em um contexto sociocultural bastante diferente do contexto do Nordeste brasileiro, que a gente mesmo nessas duas regiões bastante diferentes, a gente consegue também caracterizar as mesmas diferenças entre esquizofrenia e transtorno bipolar do humor, mostrando que também na descrição de imagens de pacientes ingleses, aqueles que têm um diagnóstico de esquizofrenia falam compondo grafos menos conectados que os pacientes que têm transtorno bipolar. Mas mais importante do que isso, esse grupo tinham vários dados sobre esses pacientes. Eles tinham dados de performance cognitiva em testes de memória de trabalho e de velocidade de processamento cognitivo, tinham também avaliações psicométricas, com a escala psicométrica voltada para ver aspectos das desordens de forma do pensamento, tinham dados sobre o funcionamento do sujeito e sua autonomia na sociedade, vendo essas duas escalas de funcionamento social, e tinham dados também de ressonância magnética funcional e estrutural, medindo o quanto que a rede de padrão de descanso estava conectada ou não, e medindo também aspectos da girificação. O que eles percebiam nas suas amostras é que esses aspectos comportamentais tinham correlações, mas nenhum dos testes comportamentais era correlato do sinal neural. Quando a gente então utiliza as descrições das imagens que eram base da avaliação psicométrica e transforma essas descrições em grafos, a gente consegue então, tanto correlações com os outros aspectos comportamentais medidos, mas também uma correlação com os aspectos de desconectividade cerebral. Quanto mais desconexa é a rede de padrão de descanso, a default mode network, menos conectados eram os grafos de fala. E daí, também o que a gente conseguiu ver, também em colaboração com pesquisadores da Escócia, que mesmo em momentos muito precoces da psicose, como a gente vê em uma população que tem alto risco para desenvolver a psicose, a gente já consegue perceber esses aspectos de queda da conectividade da fala. Aqui, o que vocês estão vendo é que quando a gente tem um primeiro episódio de psicose, essa conectividade da fala de descrição de imagens é menor do que para aqueles sujeitos que ainda estão em risco de desenvolver a psicose, mas não tiveram um primeiro episódio, e os sujeitos controles. E quando a gente pega apenas a definição de alto risco, a gente não consegue diferenciar esses sujeitos que têm alto risco para a psicose dos sujeitos controles. Eu tinha a mamãe que não estava aqui? Não, a mamãe está dando uma palestra, mas a gente vai, eu vou botar um filminho para você já já, tá bom? Falar com o tio Pedro. Não, vou fazer o Renato. Tá bom, pede lá para o tio Pedro. E aqui, o que a gente vê, desculpa gente, meu bebê acordo bem na hora, mas a gente continua aqui. Então, o que eu estava falando para vocês é que essa população de alto risco para a psicose, quando você acompanha ela por dois anos e meio, por exemplo, você pode ver aqueles que realmente fazem um episódio psicótico e diferenciar daqueles que não fizeram um episódio psicótico. E o que a gente percebe é que quando você faz essa diferenciação, aí você encontra uma menor conectividade para aquele grupo que teve depois do segmento o seu episódio psicótico, mesmo olhando para os dados que eles colheram no início do acompanhamento. Então, para a gente entender nos aspectos de demência, a gente também pode utilizar o mesmo raciocínio. Então, aqui nesse artigo, a gente utilizou não a tarefa muito naturalística, mas um teste bastante comum no cenário dos estudos de demência, que é o teste de fluência verbal. Então, aqui nesse teste, o sujeito era instruído a falar o máximo de palavras que ele conseguisse lembrar dentro de uma determinada categoria, aqui no caso, nomes de animais, e ele deveria falar o máximo de nomes de animais diferentes no tempo de um minuto. Então, o que a gente espera de um grafo bem feito nesse contexto é um grafo linear em que você não repete nenhuma palavra, que seria o que a gente encontra aqui nos controles. Quando você tem dificuldades de lembrar das palavras que já foram mencionadas, você tem uma recorrência que pode acontecer numa maior ou numa menor distância se os aspectos de memória forem mais ou menos preservados. Então, aqui o que a gente percebeu é que aqueles sujeitos que tinham um comprometo cognitivo leve a moderado, um MCI, Mild Cognitive Impairment, comparado com pacientes que tinham Alzheimer, faziam modificações na estrutura do grafo que dependiam do tamanho dessas recorrências. Apenas os sujeitos, por exemplo, do grupo de demência de Alzheimer, faziam aspectos como, por exemplo, loops de três nós, que seriam então repetir com uma distância muito curta os mesmos nomes de animais já mencionados. Mas quando a gente parte para uma tarefa mais naturalística, como por exemplo a descrição de uma imagem, a gente consegue ainda sensibilizar um pouco mais esse teste e fazer com que seja uma medida mais próxima daquilo que o sujeito vivencia tentando falar sobre as suas vivências internas. Então, nesse experimento, os sujeitos eles são solicitados para olharem uma imagem no computador ou uma imagem de um cachorro e é pedido para eles descreverem essa imagem ou contarem uma história baseada nessa imagem. E daí o que a gente percebe é que essa história naqueles sujeitos que têm demência o diagnóstico de demência de Alzheimer é um grafo bem menos conectado do que o grafo que é observado nos controles pareados para sexo e idade escolaridade. Mais interessante ainda é perceber que quando a gente vê os aspectos de memória a gente percebe que aspectos de memória episódica que explicam estão associados com essa maior conectividade dos grafos nos sujeitos que não têm demência mostrando que no envelhecimento natural no envelhecimento típico o que acontece é que o sujeito vai narrar uma história e o que vai limitar a quantidade de informações que tem nessa história são os próprios detalhes o quanto que ele consegue recuperar de detalhes dessa memória diferente do que acontece na situação do Alzheimer que aqui o que impede ele de narrar uma história muito conectada é ele conseguir lembrar o nome dos objetos nomear são aspectos muito mais ligados à memória semântica então quando a gente passa também para a relação das situações psicotomiméticas como que a gente encontra sob efeitos por exemplo de substâncias psicodélicas a gente percebe que essa estratégia também pode ser bastante interessante para se estudar estados alterados de consciência então nesse estudo também em colaboração com pesquisadores da Inglaterra a gente teve acesso a relatos de sujeitos que tinham passado por um momento de uso agudo de LSD e descrito então partes da sua experiência após a ingestão de LSD ou ingestão de placebo e o que a gente percebe é que quando o sujeito passa pela experiência aguda de LSD ele tem um certo grau de aumento de desorganização desse relato que é diferente do que a gente encontra no placebo mas aqui o que é interessante é que a gente pode comparar diretamente a desorganização que a gente percebe nos sujeitos que tem diagnósticos de psicose como por exemplo psicose esquizofrênica ou psicose ligada ao transtorno bipolar do humor e o que a gente percebe é que na condição aguda do LSD há uma desorganização transiente do relato mas essa desorganização não chega nem perto dos níveis de risco que a gente encontra na esquizofrenia ela passa no máximo para os níveis que a gente encontra em situações também transitórias de episódios de mania por exemplo ligados ao transtorno bipolar do humor na situação de TDAH de adultos também é possível que a gente utilize a mesma estratégia então nesse estudo aqui já no Rio de Janeiro a gente conseguiu então coletar num protocolo relatos formados pelos sujeitos ao narrarem uma história infantil então eles liam a história infantil e recontavam essa história infantil e o que a gente percebe nesses sujeitos adultos que tem o diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade é que quanto maior mais severa a sintomatologia principalmente sintomatologia ligada a hiperatividade e a impulsividade menor a gente a gente encontra de conectividade global desses grafos e maior ou mais frequente são as recorrências curtas como por exemplo fazer um loop do mesmo nó com ele mesmo tá é como se a impulsividade levasse o sujeito a ser mais repetitivo num espaço curto e compor grafos menos conectados lá na frente então dado que em situações patológicas a gente encontra no declínio cognitivo uma menor conectividade desses grafos será que numa situação de desenvolvimento de desenvolvimento cognitivo como que a gente encontra nas crianças aprendendo a lei a gente encontraria então um aumento da conectividade desses grafos e é isso que a gente começou a estudar em escolas públicas em Natal para entender um pouco melhor como que essas características se desenvolvem naturalmente numa criança por exemplo narrando histórias contando histórias na escola então nesse primeiro estudo a gente recrutou 76 sujeitos de 6 a 8 anos de idade num período de aprendizado de leitura esses sujeitos então eles eram solicitados para olharem imagens no computador e narrar uma historinha baseada nessa imagem e daí a gente então fazia um estudo de correlação tanto com a performance acadêmica desses sujeitos ao final do ano tanto quanto com os aspectos cognitivos como por exemplo inteligência global medida por por QI ou mesmo testes de teoria da mente que tem na sua base essa ideia de que a gente só consegue empatizar com o outro entender o outro quando a gente entende que a mente do outro é diferente da nossa então nesses testes a gente usa como premissa numa historinha de cartoon que a criança que já tem a habilidade de entender que a perspectiva dela é diferente da perspectiva do personagem ela vai saber responder corretamente onde que estão os desafios as perguntas da história então nessa historinha aqui por exemplo nós temos duas personagens a Célia e a Ana a Célia esconde a bolinha dentro da cesta e sai da cena e quando a Célia não está presente a Ana pega a bola da cesta e esconde na caixa então a gente consegue ver que a Célia não sabe que essa bolinha está na caixa e daí é solicitado para a criança que ela responda onde que a Célia vai procurar a bola na cesta ou na caixa se a criança entender que a perspectiva da Célia ela vai procurar na cesta ela desenvolveu teoria da mente o suficiente para responder corretamente essa pergunta se não ela vai dizer ah ela vai procurar na caixa e daí ela normalmente responde dizendo que ela vai procurar na caixa porque a bola está na caixa e isso sinaliza que ela não percebeu que ela criança tem uma informação que a personagem não tem então é isso que está na premissa desses testes que estão são tanto aqui quanto tem também nesse conjunto de cartões que é o picture sequence então a gente fez isso em linhas gerais o que a gente percebeu é que aquelas crianças que tinham a pior performance em testes de inteligência global que teoria da mente leitura eram as mesmas crianças que narravam suas historinhas fazendo grafos menos complexos em comparação a outras crianças na mesma série no mesmo nível educacional com a mesma idade mesmo escolaridade mesmo nível socioeconômico também mais importante do que isso é que a gente percebeu que tanto QI quanto teoria da mente estavam associados com linguagem e os três eram preditores da performance de leitura da criança ao final do ano mas essa relação entre linguagem e performance de leitura não dependia da performance do QI nem da performance em teoria da mente então isso nos levou a desenhar um outro estudo para entender quais eram outros aspectos cognitivos que poderiam mediar essa relação entre linguagem e leitura e daí a gente passou a estudar então aspectos de memória será que memória verbal é o X da questão e é o aspecto importante para a criança então que consegue reter uma maior quantidade de informação verbal na sua mente ao planejar uma história que vai narrar será que é isso que determina esse grafo mais conectado ou será que aspectos de memória em geral como por exemplo memória visoespacial e decorar localizações de pontos em locais diferentes na tela seria também importante para esses aspectos então a gente voltou às escolas coletou os relatos de imagens de imagens recém recém mostradas para as crianças pedindo para elas narrarem uma história baseada nessa imagem e medimos então a performance em testes de memória verbal e visoespacial e o que a gente viu é que memória verbal mais especificamente memória verbal de curto prazo é que era associada com essa característica de fazer grafos mais conectados então aqui vocês tem dois exemplos um exemplo de uma criança que tem uma performance no percentil 67 para a memória verbal enquanto nesse outro exemplo você tem uma criança no percentil 98 ou seja com quase a nota máxima nessa performance de memória verbal e o que a gente percebe é então que esses grafos tem uma conectividade bastante diferente também e daí fica a pergunta qual é o aspecto mais importante então para o desenvolvimento típico dessa forma de falar muito conectada será que apenas a idade é importante para isso e a criança vai aprendendo esse padrão de fala só de ouvir outros falantes no seu meio ou será que é importante ensinar essa criança a ler para que ela adote um padrão diferente de fala mais ou menos como a gente faz na escola com outras habilidades e o que a gente fez então a gente estudou uma população bastante diversa né de sujeitos de 2 a 60 anos de idade de 0 a 20 anos de escolarização e o que a gente pretendia ver aqui é como migrava esse padrão de fala de uma fala infantil em que você tem uma baixa conectividade global com uma alta frequência de recorrência curta em comparação a esse padrão vamos dizer mais adulto de fala em que você tem uma maior organização global com recorrências curtas menos frequentes e o que a gente vê nesse estudo de correlação é que a gente encontra para os sujeitos que tem sintomas de psicose a gente não encontra relação nem com idade nem com escolaridade muito provavelmente porque esses aspectos de organização de fala tem mais a ver com a sintomatologia do que com esses outros atributos mas quando a gente passa para os sujeitos que não tem sintomas a gente vê que tem uma associação significativa com idade e também com escolaridade mas quando a gente pega essa correlação com idade e ajusta e retira a informação de nível educacional o que a gente percebe é que a correlação perde a significância mas quando a gente pega a correlação dos atributos de grafo pelo nível educacional e retira a informação de idade ajusta por idade essa correlação mantém o seu nível de significância mostrando então e aí a gente confirma no estudo de correlação linear que o coeficiente também do fator educação é maior sempre para a educação do que para a idade mostrando então que o nível educacional é o fator mais importante para permitir a compreensão desse aspecto de desenvolvimento da fala ao longo dessa amostra em níveis de escolaridades diferentes e isso permite então com que a gente desenhe um modelo exponencial em que a gente prevê um desenvolvimento acelerado desses aspectos no início e depois tendendo a uma estabilidade encontrando um ponto ótimo em que a curva não ajusta mais tanto e o que a gente encontra são dinâmicas diferentes em tempos diferentes de nível educacional por exemplo para a criança diminuir a repetição das mesmas associações de palavras é importante apenas que ela comece a ler então o primeiro ano de nível educacional já diminui drasticamente essas recorrências curtas no entanto para que ela faça um grafo bem conectado com aquela conectividade global que a gente vem falando aqui que é preditor inclusive de sinais de sofrimento mental é necessário que ela estude pelo menos 13 anos no seu nível educacional chegando aqui a fazer uma estabilização desse ponto do grafo e isso a gente tira uma prova quando a gente faz então uma comprovação com amostras independentes então nesse nesse gráfico aqui o que eu estou mostrando para vocês é que quando a gente coletou uma amostra independente de adultos e letrados adultos que nunca foram para a escola e crianças na idade da pré escola que também não tinham ainda sido ensinadas na literatura o que a gente vê é que esses adultos e letrados eles fazem a conectividade dos seus grafos é indistinguível das crianças na pré escola e bastante diferente de adultos letrados tá mostrando então como o fator educação é mais importante para comprovar essas hipóteses e aqui o último estudo que eu vou mencionar mais rapidamente a gente foi ver esses aspectos de desenvolvimento da estrutura da fala mas não apenas em narrativas orais a gente foi estudar como que isso se desenvolveu ao longo da história da literatura e o que vimos é que estudando mais de 700 livros com mais de 5 mil anos de histórias da literatura a gente consegue ver uma gradação no mesmo sentido de desenvolvimento então se a gente estuda desde do antigo Egito e Suméria os primeiros livros que a gente tem de datação nos nossos museus até a literatura contemporânea e literatura de blog a gente vê que a gente cai na recorrência curta e sobe na conectividade longa um caminho muito parecido que uma criança faz na sua oralidade quando está começando a ler e daí a gente num compilado geral a gente vê que dependendo da pressão cultural da sociedade uma criança parte de um ponto inicial da sua pré-escola de uma fala que tem um determinado valor de conectividade geral e um determinado valor de recorrência curta aqui só chamando atenção que a curva está invertida que são os menores valores de recorrência curta que são os maiores só para um efeito didático tá então enquanto a gente parte desse desse objeto inato em que a gente tem a fala dos pré-escolares com recorrências curtas aqui recorrência longa mais ou menos na metade mesmo do que a gente encontra na amostra se ela sofre uma pressão dentro de uma sociedade literária ela tende a subir a sua conectividade longa diminuindo a sua recorrência curta passando por um período de transição que é próprio do letramento da aprendizagem que remonta a literatura mais antiga que não continua nos adultos letrados e nem naqueles adultos que desenvolvem sintomas importantes de saúde mental e passa então para um padrão de literatura mais estável que é o padrão de fala de adultos letrados e que é puxado pelos livros após essa era axial bastante diferente da pressão que se encontra numa cultura oral como a gente vê nos nossos ameríndios os nossos ameríndios eles têm uma cultura de tradição oral e portanto eles não têm o substrato do livro para gravar uma grande quantidade de informações e por isso mesmo eles preservam uma maneira mais recorrente mais repetitiva de transmitir essa cultura em blocos menores menos conectados de memória e aqui no espaço só dela a gente encontra outras poesias que é a literatura que tem muita tradição oral também então hoje em dia a gente trabalha com esse arcabouço teórico em que a gente tem um ponto inato e passa então para dois pontos diferentes de evolução Natalia só desculpa um segundo que está muito interessante todo pero o tempo está avançando rápido e queremos reservar tempo para perguntas são surgiram muitas perguntas interessantes no chat então só se por aí podiam resumir um pouquinho o final para que podamos começar com as perguntas graças quanto tempo tenho mais se pudiéramos ir cerrando seria ideal para que pudiéramos cinco minutos e poder ir a perguntar mais que nada porque queremos hacerte perguntas Nati claro 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 então aqui rapidamente eu só vou falar desse estudo que fizemos ano passado com sonhos na pandemia a gente vinha então desenvolvendo estudos com sonhos mais para coletar esses relatos com pessoas em situações de isolamento mas a gente percebeu que nesse momento da pandemia a gente tinha uma pressão de muitas emoções para a população em geral e a gente poderia então estudar essas teorias em que falam que o sonho seria um mecanismo fisiológico de ressignificação das memórias e portanto atenuando os afetos e também uma maneira da gente simular tanto situações de ameaças prováveis no futuro próximo quanto também de treinar novas habilidades sociais e a gente pensou se isso é verdade na situação do covid isso vai aparecer nos sonhos dos sujeitos porque a gente vai ter uma pressão a gente tem uma ameaça constante uma ameaça de contaminação a gente tem que treinar novas habilidades sociais que permitam com que a gente se comporte de uma maneira que preserve a saúde do outro e a gente vai lidar com muitas emoções difíceis então a gente estava no meio de um estudo a gente tinha desenvolvido esse aplicativo para coleta de relatos de sonhos numa situação remota e a gente tinha coletado os sonhos dos sujeitos no final de 2019 em sujeitos sem sofrimento mental então quando fechou tudo ano passado a gente pôde voltar esses sujeitos e pedir para eles continuarem nos relatando os sonhos e daí a gente mediu tanto os aspectos de organização desses sonhos quanto a quantidade de palavras com emoções negativas e positivas e a semelhança a similaridade desses contextos aqui nos sonhos com palavras como contaminação limpeza etc e o que a gente viu em linhas gerais é que realmente nesse período de março a abril de 2020 esses voluntários sonharam mais e narraram sonhos com maior quantidade de informação e mesmo controlando para essa variável de total de palavras eram sonhos que tinham a maior proporção de palavras de conteúdo de raiva e de tristeza e eram sonhos que tinham a maior similaridade com palavras como contaminação e limpeza mostrando então aumento de uma emoção negativa assim como também um aumento do contexto de pandemia dentro desses sonhos mais importante que isso isso foi correlato com o grau de sofrimento mental desses sujeitos ao final de um mês de acompanhamento e principalmente aspectos de cognição social eram sintomas que revelavam que essas qualidades de relação social estavam causando sofrimento a esses sujeitos então só para finalizar a gente ainda tem um grande caminho para correr pela frente a gente precisa testar isso em diferentes línguas em diferentes culturas em diferentes situações sociais e hoje em dia eu estou aqui me mudei para o Rio de Janeiro não estou mais no Rio Grande do Norte estou trabalhando com a UFRJ agora e uma das das ideias que a gente tem é de realmente estudar com mais profundidade curvas normativas de desenvolvimento dessas dessas ferramentas principalmente no contexto cross-cultural então para isso temos essa rede que é a rede Discourse in Psychosis já está funcionando é um grupo de pesquisadores internacionais que pretendem coletar com o mesmo protocolo relatos de sujeitos em psicose e poder fazer a utilização desses algoritmos em diferentes contextos culturais para estudarmos num dado maior quais são as convergências e as divergências culturais que a gente encontra nesse tipo de análise e a ideia é que no futuro próximo a gente possa adicionar a nossa avaliação a nossa escuta instrumentos que permitam com que a gente meça precisamente esses aspectos de cognição mental dentro desses relatos e agradecer ao time meus orientadores e principalmente ao grupo das SciGirls que é um grupo de mulheres na ciência que eu comecei a coordenar e que rendeu uma grande visibilidade do grupo e a gente continua atuando com reuniões mensais quem quiser participar as meninas que sentiram esse chamado podem seguir a gente no Instagram porque a gente entende que a dificuldade que uma mulher encontra em fazer ciência hoje em dia é dificuldade de todas as mulheres então a ideia aqui é que a gente possa dar um apoio prático e real para as dificuldades que qualquer mulher possa sentir na ciência nesse momento que a gente vive para que todas nós possamos avançar e mudar esse contexto e é isso gente obrigada ficar muito feliz agora de responder as perguntas muito obrigada Natalia tremenda investigação muitos estudos muito variados e agora estaria bom dedicarle um rato para as perguntas houve uma pergunta que eu vi no chat que ela fez uma estudante Mariana Velásquez que ela fez várias vezes e que ela como que perguntava ou se perguntava por o vínculo digamos entre o lenguaje e o desenvolvimento cognitivo que era primeiro se as palavras o lenguaje ou o desenvolvimento cognitivo ou vice-versa de repente se pudieras falar um pouquinho disso estaria bom é difícil a gente dizer o que vem primeiro se é o advento da linguagem ou se é a criança começar a aprender essas pistas cognitivas primeiro porque a gente tem uma dificuldade muito grande Mariana de entender a perspectiva do bebê que não fala a gente pensa muitas vezes que o bebê que não produz linguagem é um bebê que não entende linguagem mas isso não é real muitas vezes a linguagem já está operando e causando várias enfim influências no próprio desenvolvimento dessa criança que a gente que não consegue compreender mas ele muitas vezes já está compreendendo e já está sendo modificado nesse seu desenvolvimento por isso que cada vez mais é importante que a gente entenda a perspectiva do desenvolvimento de uma maneira cada vez mais complexa em que a gente agregue todos esses componentes quando a gente for planejar um estudo então o que se acredita hoje em dia é que principalmente o bebê humano ele nasce imaturo do jeito que ele nasce que é justamente para ele poder adquirir o máximo de influência do ambiente onde ele está e é por isso que nós como espécie somos uma espécie tão flexível para ambientes das mais diversas culturas e das mais diversas situações ambientais e das mais diversas estruturas então a linguagem ela permite com que você perceba essa diferenciação mas a linguagem ela já se dá no momento em que o bebê olha para uma mãe e percebe que o seu choro é atendido isso em si já pode ser compreendido como linguagem então quando a gente fala mas se você está falando de linguagem verbal daí a gente tem uma gama de estudos super bonitos que a gente pode citar aqui e vale a pena olhar nos estudos da professora Gislaine Dene professora em Paris professora Marcela Penha no Chile em que você percebe como que as mínimas a professora Kathy também nos Estados Unidos em que você percebe como a influência de colocar um bebê imerso numa cultura de muitas palavras e de muita oralidade permite com que essa criança tenha um desenvolvimento em vários campos da sua cognição que não apenas especificamente a linguagem verbal isso diz muito inclusive do desenvolvimento acadêmico dessa criança no futuro muitas gracias Ale creo que vos tenías uma pergunta leme sim o que passa é que bueno a ver Nati muitas gracias há um momento que mostras um estudiante que vocês fizeram do 2016 que eu acho que publicaram em Mind Brain Education e aí mostras o correlato das estruturas de memoria medido por grafos com teoria de la mente com a prova de Sally Yang para os estudiantes seguro que vai ser uma prova que Vicky capaz ou não sei em algum momento da carreira é um test muito sencillo que evalúa teoria de la mente e aí vocês usam como predictor de 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 la competencia cognitiva en lectura decís vos pero não decís nada de matemática aunque midieron matemática sim medimos não deu ainda claro claro Ale e vejo aqui que a gente tem uma boa oportunidade também de entender um pouco melhor o que que acontece esse teste de prova era provinha Brasil era uma prova nacional que era dada para todas as crianças e não era uma prova muito bem planejada então tinham vários aspectos de matemática que eram diferentes tinha aspectos de numerosidade tinha aspectos de geografia reconhecimento de geometria reconhecimento de formas etc então acredito eu inclusive conversando com o Stan também ele ficou também encucado com isso e daí a gente imagina que talvez se a gente diferenciar os diferentes aspectos de aprendizado de matemática e não juntar tudo num único score de performance talvez a gente encontre aqueles aspectos que tenham mais a ver com conhecimento vamos dizer verbal do que com conhecimento de localização espacial talvez esses aspectos estejam relacionados com o grafo ok entendido ou seja que temos oportunidades de colaborar no futuro medindo sim muitíssima inclusive eu tenho esses dados eu tenho esses dados eu só não fiz ainda a separação nas provas entender qual era a questão de que área da matemática então assim já teríamos por onde começar perfecto já teríamos por onde começar Natalia eu vou a uma pergunta muito mais básica que muitos estavam planteando no chat e era ver se nos podes explicar bem a que te referís quando te estás refirindo que é um grafo por exemplo ou que é a sigla LSC que às vezes são as gráficas assim nos queda claro a que te estás refirindo quando falas de gráfico ou quando falas de isso perfeito posso mostrar uma imagem ela vai falar muito mais do que o meu portunhol só um minuto então eu vou voltar aqui cadê isso aqui é um grafo tá então um grafo é tudo que a gente tem de relação aos nós que são conectados por arestas que são essas setas nessa estrutura a gente tem pequenos conjuntos de grafos como esse aqui é um conjunto esse daqui é um outro conjunto esse daqui é um outro conjunto o LSC vai ser o maior conjunto de grafo nesse caso aqui seria esse o maior conjunto de grafos onde todos os nós que participam aqui desse subconjunto eles conseguem ir e voltar um do outro esse nó aqui chega nesse nó aqui e esse nó aqui chega nesse daqui também não retornando pelo mesmo caminho porque a seta só tem essa direção ele vai ter que buscar um caminho mais longo mas ele chega aqui de alguma forma diferente desse daqui esse daqui por exemplo ele não consegue chegar nesse entende? ou não consegue chegar nesse quer dizer ele chega também tá entendendo? compreendem? a ver estou mirando no chat a ver se vão colocando não sei não estão colocando estão colocando que sim alguns estão colocando que sim que entendieron alguns mais ou menos mas sim viram assim tá ótimo e isso assim o que é que cada bolinha dessas o que é que cada ponto desse está nos informando são as palavras então quando eu tenho aqui ó essa palavra eu estava sonhando com um show I was dreaming of a show eu posso representar essa palavra como um nó e a sequência delas é dada pelas arestas então eu estava I was dreaming of a show fica I was dreaming of a show se eu repito I eu deveria ligar esse daqui pra cá ficou claro? espero que sim sim como andas Natalia? olá Arlan bonitinho gusto verte sim só mais com a saudade mas venda supongo não sei ver como vai ser mundo este mundo tão grande impredecible muito cheio de trabalho que aqui conhecemos por isso te invitamos nunca intentaram probar sei que estava em carpeta seguindo o trabalho que haviam feito SECI com LSA ou outros modelos de embeddings vocês sempre usam palavras funcionales no grafo também o seja o peso que tem as palavras funcionales e não funcionales temos tentado usar o aparato de vocês para o programa de vocês mas com textos lematizados quer dizer uma reflexão de por que é melhor usar palavras funcionales me refiero como artículos a el la de etc sempre usam assim por que usar sempre em outros casos por exemplo em outros enfoques estilo bag of words como usavam SECI e Mariano naquele paper de Bedi era mais se omitem e havia outra estrutura isso se dá muito porque a gente não está focando no significado das palavras a gente foca aqui na forma das palavras na forma do relato e para isso principalmente nesses aspectos de saúde mental por exemplo se você tem uma situação de psicose em que a pessoa está num estado muito distante degradado você não consegue nem extrair significado daquelas palavras mais frequentes então muitas vezes até mesmo essas palavras que a gente reconhece como stop words numa fala de uma pessoa com esquizofrenia tem significado naquele contexto e daí fica difícil você dizer se aquela palavra é importante ou não então o nosso primeiro ponto foi vamos tentar usá-las todas né e entender quais são as funções de cada uma dessas o que acontece é que com o tempo a gente começou a perceber que as palavras que são stop words são palavras sem muito significado e que tem mais função mesmo sintática de juntar termos nas orações são palavras responsáveis pelos ciclos mais curtos pelos menores círculos enquanto que as palavras que tem um conteúdo uma função semântica parecem ser mais centrais para fechar os grandes ciclos né aquela conectividade global mas isso ainda está para ser investigado vocês então veem que acho que dissiste que em alguma condição eu não me lembro se era Alzheimer não me lembro em que condição os ciclos eram mais pequenos tímenam usar mais palavras funcionales sim nesse caso eram só palavras funcionais nesse estudo porque era a resposta a um teste que você pedia para os sujeitos falarem só nomes de animais pelo tempo de um minuto então eram todos nomes de animais o que a gente via é que o erro onde acontecia o erro da repetição do mesmo animal já mencionado era muito próximo então o sujeito falava leão gato cachorro galinho leão de novo diferente de quem tinha um déficit moderado mas não tinha Alzheimer que repetia mas muito mais distante bom me tenho que ir te manda um abraço Álvaro também que me tenho que reunir agora tá bom nos veremos quando viremos sim sim por favor eu vou essa reunião me deu tanta saudade que eu vou ter que fazer uma viagem aí nem que seja só para visitar vocês eu acho que sim sim tchau 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 me gostaria de hacerte uma pergunta que talvez não tem relação tão directa com tudo o que falaste mas me parecia que era importante estar aqui me gostaria que dijeras algo desde o lugar de ser mulher em América Latina fazendo ciência algo que não é tão fácil me parece que pode ser muito inspirador para sobre todo muitas de as estudiantes que estão aqui então se pudieras dizer algo desde esse lugar de como encontras isso de fazer ciencia sendo mulher e estar na região maravilha muito obrigada pela tua pergunta foi algo que a gente eu percebi principalmente quando assim você chegou bem na hora que eu ia falar de vocês quando essas situações que hoje em dia na pandemia tem muito a ver com estar trabalhando e estar em casa é algo que durante o meu doutorado durante o mestrado mesmo eu já percebia que para mim por ser mulher era mais forte do que para os meus colegas que não eram mulheres o que eu notei muito forte foi justamente quando eu me tornei mãe e daí ser mãe e estar em uma cultura em que a mãe é vista como sua função principal é cuidar do seu filho e se você tiver algum tempo sobrando você faz alguma outra coisa com o seu tempo isso para mim era me colocava numa situação de culpa muito grande o tempo inteiro e eu percebi que eu passei por isso sem falar nada com ninguém eu notava que era eu sentia até mesmo uma certa vergonha de sentir essa dificuldade e tentava superar ela com o que eu tinha de recursos meus e tentava não pedir ajuda justamente para ninguém perceber que eu estava com dificuldade e daí eu percebi um poder muito grande que é a gente compartilhar as dificuldades principalmente com quem mais pode te entender não tem ninguém que reconheça mais as dificuldades de uma mulher na ciência do que outra mulher na ciência e foi isso que eu percebi na Lascu né então foi tá que essa escola latino-americana de neurociências para educação em que eu conheci vários de vocês e ainda hoje tem um vínculo muito forte com todos e foi nesse nesse campo que professoras como Marcela Penha a Kathy a Susan chegaram para as meninas e falaram olha vamos conversar sobre isso esse vamos conversar mudou minha trajetória porque eu percebi foi uma conversa que eu tive num congresso eu chorava tanto Vicky nesse congresso quando eu falei a primeira vez eu chorava tanto porque eu não conseguia lidar com a saudade que eu tava do meu filho meu filho era bebê e eu tava viajando longe pela primeira vez isso era muito difícil e eu percebi como aquilo foi libertador pra mim ouvir mulheres que estavam numa outra posição da carreira lá na frente chegar e falar é difícil mesmo é pesado e vai passar e você consegue e a gente tá aqui te ajudando a gente vai te apoiar a gente não vai te esquecer você não tá sozinha isso pra mim foi fundamental e é isso que a gente começou a fazer dentro do laboratório então se tem algo que eu posso dar de querer assim inspirar vocês é a sua rede de cuidados são suas amigas companheiras de laboratório que estão passando pelas mesmas dificuldades né então conversem se reúnam se ajudem né eu tive muita ajuda das minhas amigas né que ficavam com os meus filhos enquanto eu tava nos experimentos que muitas vezes os espaços de palestras que acomodavam minhas crianças também é isso que faz a roda mover né e por isso que a gente junta tem muito mais força do que sozinha não fica sozinha não muito obrigada Natália muito inspirador tudo o que disse obrigado eu estou um pouco preocupada por o tempo porque é possível que a as cinco e meia se nos cria o zoom e desapareçamos todos de cá então antes de que isso passe eu queria pedir a todos que se poden activar os micrófonos um momento só para poder aplaudir a Natália e poder escucharnos um momento não sei se isso se pode fazer só para que Natália sepa depois te vamos a fazer chegar todos os mensagens do chat Nati que 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 se emocionou e para que o resto sepa temos previsto que Natália nos visite a fines de noviembre em um congresso que estamos organizando assim que com algo de sorte vão poder falar em persona com ela Natália te posso fazer uma pergunta corta com respeito com respeito com os tonos nada mais a os sonidos tu dijiste que esta cadena asociativa se dava no lenguagem mas também se dava na mirada do bebê e da mamá com respeito aos tonos que se usam podem desencadenar sofrimento não sei te responder mas me parece uma ótima pergunta desse aspecto de acústica tem várias formas também de lidar e tem muita informação tanto na linguagem do bebê quanto na linguagem também mais desenvolvida então quando a gente pega sofrimento mental tem muita informação nas tonalidades na variação das tonalidades e nas pausas que são aspectos também muito importantes que a gente vê na criança quando aprende a falar então acredito que sim é um bom ponto para começar uma pergunta que é um prazer um prazer um prazer contigo e muito inspiradora a sua charla assim que bom muito mais graças muitas graças Vicky eu também quero agradecer a Natalia por suposto mas também a muitos estudantes companheiros e companheiras que estudaram no chat fazendo aportes e que asumiram o esforço de fazer que isto que Natalia nos contava foi entendível para aqueles que capaz que tenham mais dificuldades de entender o português então quero agradecer também isso porque foram colocando traducções de o que iam entendendo foram fazendo explicações então também agradecer a todas elas e eles que colocaram de sua parte para que isto que Natalia venia a contarnos se socializaram a maior quantidade de todos nós assim que muitas graças também graças graças salve graças nos vemos na próxima